A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. A situação do trânsito em TAPES tem se complicado desde que as chamadas bicicletas motorizadas passaram a ser frequentes nas ruas e avenidas do município. Não só o trânsito, mas a segurança de muitos adolescentes parece estar também em alerta. Na sexta-feira passada, quando um dos três jovens que realizavam um racha na Avenida Cisbrasil foi levado à delegacia pelo ato infracional praticado, a discussão sobre o tema aumentou. O jovem conduzia uma bicicleta motorizada, veículo que dia a dia amplia em número na nossa cidade. Nossa reportagem buscou ouvir a Brigada Militar, os poderes legislativo e executivo do município, para entender o caso e responder a uma pergunta. De que forma é possível regulamentar o tráfego desse tipo de veículo, uma bicicleta mais um motor, um tema aparentemente simples? O primeiro entrevistado é o tenente da Brigada Militar, Luiz Veríssimo. Acompanhe. Nós fizemos a barreira de trânsito todos os dias. Todos os dias. Quando, no momento da barreira, está passando alguma pessoa com essa bicicleta motorizada, então nós paramos lá e orientamos que deve procurar legalizar o seu veículo, procurar emplacar, procurar dentro do CRVA, aqui em TAPS, verificar quais são os quesitos para poder rodar com segurança e ter o emplacamento e a carteira de habilitação. Então, assim, o que diz no Código de Trânsito Brasileiro? É todo o veículo automotor. Quando se diz automotor, que não é por propulsão humana. Todo veículo que tem algum motor, que não exige o esforço humano para poder circular, tem que ter a carteira de habilitação. Nós temos uma diferenciação na questão do Código de Trânsito, que é a questão das motocicletas e dos ciclos motores. Os dois você tem que ter habilitação. A diferença é que para o ciclo motor, que é até 50 cilindradas, você tem que ter autorização para condução de ciclos. E para dirigir a motocicleta, você tem que ter a carteira nacional de habilitação na categoria A. É a única diferença. Nas duas situações, você tem que estar habilitado. Mas o problema é o seguinte, esses veículos, a maioria deles são adaptados. E mesmo que você compra pronto de alguma fábrica que tenha aqui no território nacional, que fabrica a bicicleta motorizada, você não consegue emplacá-la. Até agora a gente não viu. Se alguém tiver algum exemplo, que indique para nós. Porque eu não vi até agora um ciclo motor e bicicleta motorizada emplacado. Sobre a questão da nossa fiscalização, por esse veículo não ser cadastrado, não ser emplacado, é difícil você fazer a autuação. Porque a autuação, ela pede ou o número da placa, o número do chassi. Mas na questão dos menores, voltando à situação da ocorrência de sexta-feira, onde houve a situação do menor, ele cometeu um ato infracional. Que nem eu já havia falando. Então a brigada age na questão do crime. Então para essa questão da autuação administrativa, isso aí ainda vai ter que alguém procurar principalmente uma lei municipal, tentar regularizar, como houve a regularização das carroças aqui na cidade, regularizar. Se eu não me engano tem uma cidade, parece que é Santiago, aqui no Rio Grande do Sul, que legalizou, regularizou a bicicleta motorizada. Todos sabem que o prefeito é autoridade de trânsito aqui no município. Depois que foi criado o novo Código de Trânsito, as prefeituras assumiram, principalmente nas questões de parada, dos veículos ali, estacionamento, tudo. A prefeitura, tanto é que foi criado em muitas cidades, os azulzinhos, que são os fiscais de trânsito municipais. Tapa-se uma questão mesmo de orçamento, uma questão de ser uma cidade pequena. Não tem condições de implementar uma guarda ou uma equipe de fiscalização de trânsito. Então a brigada assumiu por convênio essa questão da fiscalização. Então cabe ao prefeito criar uma regulamentação, para que esses veículos sejam regularizados. Na questão estadual, que é a questão do DETRAN, hoje, por exemplo, tu comprar uma bicicleta motorizada, ou tu comprar uma bicicleta e adaptar o kit, a maioria está fazendo isso aí, é um kit ao motor, coloca na bicicleta. Ou se tu fizer isso aí e ir lá no CVA e tentar emplacar ela, tu não vai conseguir. O CVA não consegue emplacar pela questão, pela peculiaridade da fabricação daquele veículo, que não foi projetado para aquilo. Entendeu? Então é uma questão, de repente, agora o executivo municipal vê com o seu jurídico e criar, de repente, uma lei municipal. Eu até peço também para que os vereadores nos ajudem, porque se nós tivermos uma regulamentação, a gente vai conseguir disciplinar melhor esse trânsito aí na cidade. O presidente da Câmara Municipal, Fabiano Dumer, também falou a nossa reportagem. Casualmente, esse tema eu já levantei há umas quatro sessões atrás, que estava muito perigoso essa questão das bicicletas no município de Itapes. É um instrumento de locomoção, de passeio, tem gente que está usando para trabalhar, mas tem muitos jovens, digo jovens assim, de 11, 12, 13 anos, 14 anos, andando com essas bicicletas motorizadas, não com uso correto, mas em alta velocidade, fazendo pega, fazendo curvas aceleradas, infringindo várias infrações de trânsito. Lógico, eles não são conhecedores da matéria, mas eu acho que os pais deviam de orientar melhor os seus filhos nessa questão do uso correto da bicicleta. E da mesma forma que nós, já foi provocado o executivo, para que se faça um estudo, vê o que se pode fazer, mande um projeto para a gente fazer estudo junto aqui com os colegas, tenho certeza que é assunto de todos nós, nove vereadores, de tentar chegar num consenso junto com o executivo e que agrade e que beneficie toda a comunidade. Não é muito difícil encontrar crianças e adolescentes conduzindo os veículos ciclomotores aqui pelas ruas da cidade. Nossa equipe saiu para cobrir uma reportagem e já aqui na Vila Nova, nos deparamos com quatro adolescentes, quatro jovens com essas bicicletas motorizadas. Eu utilizo para ir no banco quando minha mãe precisa, utilizo para ir nos mercados quando o meu pai e minha mãe estão ocupados e também ando de vez em quando. Tu tem algum medo de andar com esse veículo pelas ruas? Não, cada esquina tem a placa para e eu paro e mesmo que não tenha eu paro mesmo. Espero os carros passarem. E o que tu acha de alguns adolescentes, alguns jovens que acabam fazendo pega, empinando, tendo atitudes de direção perigosa, como é que tu avalia isso? Eu avalio que isso daí é perigoso, pode se matar, como o guri caiu, empinando. Como é que é o seu sentimento, assim, quando o seu guri pega motinho para sair ou para ir para a escola ou para passear com os amigos? Ele tem me mostrado muito, eu tenho confiança, sabe? Eu tenho confiado muito nele porque eu vejo que eu tenho falado para ele, tem a maior orientação que eu procuro dar para ele, não exagerar na corrida, assim. Ele tem sido muito nessa parte, se eu não tenho que me queixar dele, porque eu vejo que ele obedece, sabe? E tem às vezes a gente até mesmo reprende, por exemplo, ameaça assim, nossa, se tu começar a acelerar, que a gente veja, a gente vai tirar a moto. E uma das coisas que ele também teme, ele gosta. E hoje ela está sendo mais para utilidade do que, bem dizer, passeio, né? A gente precisa que ele vá a algum lugar para a gente, assim, e ele vai. E ele está, assim, numa via pública, com um veículo que anda relativamente rápido, assim, não deixa o senhor apreensivo? Deixa, eu não posso também ser tão hipócrita e dizer nessa parte, eu fico apreensivo. Mas eu sempre procuro orientar ele nas coisas que ele vai nesses lugares que tem muito movimento, como a Avenida Cis Brasil, ali, onde o movimento, ele cuida muito, se o senhor perceber, o senhor vai ver que a hora ele passa nas esquinas, e não passa naquela rapidez, sabe? Ele vai, desacelera a bicicleta, o ciclomotor dele ali. Então, ele desacelera quando ele chega nas esquinas. E, às vezes, muitas vezes, eu vejo que vem vindo o carro lá adiante, ele para bem na esquina. Então, aquilo ali, é claro que te deixa, porque a gente veja que as pessoas, há imprudência de outros também, né? Mas a gente, claro, não pode dizer que eu sinto tão seguro assim, mas eu peço, sempre procuro orientar ele. A gente até pensasse que hoje pudesse ter uma regularização, para que até mesmo, acho que se tivesse isso aí, as pessoas teriam mais cuidado, sabe? Se regularizassem esses ciclomotores aí, eles iam ter uma segurança maior, porque eu acho que a cruzada não ia ser tão imprudente, porque ia ter limite para tudo. E eu vou dar uma volta para mostrar para os webespectadores como é que é que funciona aqui. Ele já me passou as orientações, eu tenho aqui um manete de embreagem, que eu vou pedalar, vou pressionar ele, e assim que eu soltar, eu já acelero de vez. Vamos ver se funciona, vamos ver se eu tenho a manha aqui para andar com a motinha. Acabei de chegar aqui, a sensação que a gente tem é de que realmente é um veículo um pouco potente, e ele é muito instável, aqui o banco é pequeno, ela vibra muito, não tem um sistema de suspensão, né? O que torna muito instável, realmente, olha, na questão de segurança, assim, eu não levei muita fé, assim. Mas o veículo funciona, né? Tem uma certa potência, que a gente acelerando, ela se desenvolve rapidamente, e a gente não tem aqui nenhum espelho, nenhum capacete, nenhum meio de segurança que tornaria esse passeio aqui nesse veículo um pouco mais seguro. Nós havíamos combinado previamente com o prefeito municipal Silvio Rafaela para participar ao vivo aqui do Bom Dia Tapes. Em função de uma remoção de emergência de um paciente para a cidade de Camacuã, ele nos pediu desculpa, pediu desculpa a nossa equipe, e não pôde estar aqui presente, então, como combinado. A questão que a gente traria para o prefeito é a questão que a gente apresentou no início da matéria. De que forma é possível regular o tráfego das bicicletas com o motor, já que parece ser um problema aparentemente simples de resolver. Bom, nós agradecemos, de toda forma, o retorno que o prefeito nos deu, e, em momento oportuno, tenho certeza que ele não vai deixar de atender a nossa equipe e responder essa pergunta. Logo mais na programação da Lagoa TV, você acompanha o posicionamento do prefeito sobre este assunto.